Quais as vantagens de ser afiliado? Muitas vantagens. Tem a questão principal que é não ter dor de cabeça com produto e atendimento. Para mim é a melhor vantagem que tem. Você, por exemplo, vende em Magazine Luiza. Você não vai precisar se preocupar com nota fiscal do produto, entrega do produto, troca do produto, o cliente enchendo o saco no saque. Você não vai precisar se preocupar com nada disso. Você fez a venda lá da cama, do liquidificador, e aí você não quer mais saber de nada, entendeu? Você ganhou a comissão e é isso. Então o afiliado tem essa vantagem que é não ter dor de cabeça nas etapas posteriores à venda. Para mim é o principal. Outra vantagem é que você tem liberdade de tempo, liberdade de espaço, você não tem chefe, você pode ter várias plataformas trabalhando contigo, então você não vai ser refém de uma só. Você também consegue vender produtos próprios junto com o afiliado, não é um negócio que te ingessa. Igual eu faço, eu sou afiliado, mas eu também sou produtor, eu posso testar diversas estratégias. Então dá uma liberdade de trabalho também muito grande. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto